Renan Rocha pediu dois jogadores na barreira. Autorizado, Felipe partiu pra bola. Levantou pra área, agiu, testou, ela foi pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o goleiro Renan Rocha fazer a cobrança. Brasileirão 2011, Toros aqui. Tocando bola, Madson Marcinho, boa jogada, trabalhou, olha o chute direto. Gol do Atlético Paranaense. Outro gol de zagueiro, agora foi Manuel. Ele recebeu e soltou a bomba pra fazer o segundo do Atlético Paranaense. Manuel, Atlético Paranaense, dois Atlético Goianiense. Zero. César, e uma falha lamentável do setor direito, hein? A ausência, não é, do Rafael Cruz, que sabe marcar daquele lado, não tinha ninguém. Ele entrou sozinho pelo lado esquerdo. É claro, o Joilson não tem aquelas qualidades, aquelas características de lateral direito e abriu um espaço enorme ali, como está abrindo constantemente o time do Atlético. Olha a inversão de jogo. Daí vai bomba. Gol! 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 Cleverson! Faz o terceiro do Atlético Paranaense. Ele soltou uma bomba no canto direito. Atlético Paranaense, três. Atlético Goianiense, zero. foi bem para o domínio, pentacampeão mundial, e soltou uma bomba. É, a verdade é que a defesa do Atlético, né, depois da saída do Rafael Cruz ali, se desorganizou. Né, o Joilson, que fazia o meio de campo também, não faz mais, era aquele volante, os três volantes ali, se desfez todas, Anaílson entrou, foi pra frente, Vitor Júnior mais à frente ainda, naquela hora, e aí o que acabou acontecendo exatamente foi isso, né?